Salve, salve, rapaziada! Tô aqui de volta, né, trazendo novidades pra vocês. Esse vídeo aqui, tropinha, eu vou estar mostrando, né, alguns itens que chegaram aí em outros servidores da Garena que pode estar chegando aqui no nosso servidor brasileiro semana que vem, beleza? Mas antes de iniciar o vídeo aí, já peço a vocês que deixe o likezão e se inscreva aqui no canal porque aqui tem vídeos todos os dias, beleza, rapaziada? Então, vamos aí curtir essas novidades, rapaziada! E o pacote aí, tio Barão, tropinha, já chegou aí na gringa, né, através de Diamante Royale, é um pacote aí unisex, tá bom? Ou seja, pode ser utilizado tanto em personagens masculinos quanto femininos. Eu não curti muito essa skin, tropinha, não gostei, né, não sei vocês. Então já comenta aí se você gostou dessa skin e se você gostou, já deixa o likezão aqui no vídeo pra estar fortalecendo, né? Só assim vocês vão estar me ajudando, beleza? Então, tropinha, provavelmente aqui o nosso servidor brasileiro vai chegar através de Diamante Royale aí não tem essa confirmação, beleza? Mas assim que chegar, vou estar trazendo aqui pra vocês. Por isso que vocês têm que se inscrever aqui no canal, porque eu solto aí novidades diariamente, beleza, tropinha? Então, o pacote tio Barão aí tá chegando através de Diamante Royale em outro servidor da Garena, tropa. E chegou, tropinha, esse novo gel, né, Geomatria Oscar, lá no servidor gringo. Eu nunca vi esse gel aqui no nosso servidor brasileiro, né, um gel aí diferentão, né? Eu curti, rapaziada, achei massa. Já comenta aí se você gostou, né? Então é o novo aparelho de gel que tá chegando aí no servidor gringo, beleza, rapaziada? Então, outro gel que pode tá chegando aqui na próxima semana, tropinha, é esse gel aí, que eu vou mostrar agora pra vocês. Esse gel pode tá chegando através de evento de recarga, beleza? Aí não tá confirmado 100%, mas todos estão comentando aí que possa ser que ele venha semana que vem aqui no nosso servidor brasileiro. Beleza, rapaziada? E também, tropinha, no servidor gringo, né, chegou essa caixa de luta aí, Matrioska, também que faz parte da parede do gel lá que eu mostrei pra vocês aqui nesse vídeo, né? Então, achei muito interessante, parece um espinho, né, então tá chegando lá, beleza, na gringa. Bom, rapaziada, na sexta-feira, né, só pra lembrar vocês, tá chegando aí essa nova mochila, tá certo? Eu achei muito top, rapaziada, eu curti ela. Muitas pessoas não gostaram porque ela fica muito grande nas costas, né, quando você usa. Mas eu gostei, rapaziada, é uma ski aí, é uma ski de mochila muito top, tá aprovada, beleza? E tá chegando na sexta-feira, só pra lembrar vocês, beleza, tropinha? E um pacote que pode tá chegando semana que vem é esse pacote aqui, tá bom? Que é a Vulcânica, né, a pacote Aurora aí, Vulcânica. Pode tá chegando semana que vem aqui no nosso servidor brasileiro. Não se sabe como é que vai vir esse pacote aí, rapaziada, aqui no nosso servidor brasileiro ainda, beleza? Mas tão comentando aí que possa ser, que vai tá chegando aí na semana que vem aqui no nosso servidor brasileiro, tá bom? Então vamos só aguardar mais um tempinho aí, né, pra ver como é que vai ser. E se não chegar esse pacote Aurora Vulcânica, tropinha, tá chegando aí ou essa skin feminina ou essa que tá chegando semana que vem aqui no nosso servidor brasileiro, beleza? Aí não tem informações aí 100%, tá bom, de quando vai ser, beleza? Mas são algumas informações aí que tão chegando pra mim, que possa ser que semana que vem um desses pacotes tá chegando aqui no nosso servidor brasileiro, beleza? E outro pacote, tropinha, que o pessoal estão esperando aí, é o pacote Mano Faraó. É uma skin aí muito top, eu gostei, rapaziada, eu achei diferentão, eu curto aí esse tipo de skin, né? Então pode ser que tá chegando semana que vem aqui no nosso servidor brasileiro também, beleza? Então já tão chegando aí em outro servidor de Agarena, e a especulação é que tá chegando aqui no nosso servidor brasileiro logo mais, tá bom? Então já comenta aí o que você achou dessa skin, que eu vou tá respondendo todos vocês, beleza, rapaziada? Então, tropinha, esse era o vídeo, né, espero que vocês tenham gostado, deixa o likezão aqui, né, se inscreve se você ainda não é inscrito, porque aqui tem vídeo todos os dias. Assim que surgem novidades, eu solto aqui no canal, não tem horário, é consequentemente tem vídeo quase toda hora, rapaziada. Todo minuto eu tô soltando novidade aí pra vocês, então se inscreve aí para não perder nada, beleza, rapaziada? Então, tamo junto, é nóis e tchau, tchau, tropinha!